Fala galerinha que acompanha o meu canal no YouTube, Portal da Galera Hoje estamos aqui na casa do meu amigo Neto Som aqui Vim mostrar um pouco o trabalho dele aqui pra todos vocês Vem cá meu câmera, como é bom que tá aqui Ei Neto Som Opa patrão, velha aí Vamos rapaz Olha aqui o portal aqui E aí Tá vendo, tá vendo Beleza Tá vendo, tá cá Penseu um pouco Penseu um pouco aqui, trabalhei aqui, ó Aqui pessoal, ó O cara quer morar aqui Vou fazer som aqui O cara quer morar aqui pra fazer som Enquanto a Serra São Bras do Piauí Ei José Ferreira Tem muitas pessoas aí que, né Querem conhecer seu trabalho Seu dia de você trabalhar Você passou mais ou menos quantos dias pra fazer um som desse aqui? Rapaz, eu fiz ele em intervalo Em intervalo de tempo separado Certo Tipo assim, a gente trabalha de manhã De tarde já não trabalha, mas foi duas semanas Certo, muito bacana Entendeu É, e tudo aí, esse suporte todo daqui foi o que você fez, né? Tudo A caixa aqui E da madeira até a montagem com tudo Só comprei as coisas Olha aí pessoal, mostra aí Esse papel aí dele que tem hoje Certo Faltam alguns detalhes que Como massa comida no caso Eu não quis passar só, pintei mesmo, né? Mas no caso ficou Aprovado A qualidade É bacana pessoal, ó 100% Aqui, isso aqui, Zé É a mesa de som no caso Só aqui a mesa de som, ó Rackmove aqui, ó Mesa de som Topado aqui, show de bola Qual é a potência desse som? Rapaz, ele tá chegando a uma potência de uns Três e meio, mais ou menos Aos todos Show de bola, aí pessoal Você que quer aí Você que quer fazer um som aí com o Neto Som, viu? A gente vai tá deixando aí Você que quer fazer um som aí com o meu amigo Neto Som aqui, ó É A gente vai tá A gente vai tá deixando aí um na tela Pra vocês entrarem em contato, viu? O celular dele O WhatsApp Pra você entrar em contato com ele Se quiser contratar, viu? Fazer um Um som desse aqui, ó Exatamente Vai botar em carro Tem as baterias também, aí, ó Pessoal, filma aí a bateria Uma bateria de 600 amperes Não é ideal pro som não, mas dá pra tocar Isso aí, pessoal, viu? Seria isso muito bacana aí, ó Graças a Deus Exatamente Quer ligar um pouco, pá? Liga bem um pouco Ele vai Ele vai ligar o som aqui pra testar, ó Um pouco Pra você ver aí a qualidade Qualidade 100% aqui Qualidade dentro do som A gente tá em contato aqui, viu? Ponta da Serra São Braz do Piauí Vai ligar aqui um pouco o som Pra vocês verem Olha aí, pessoal Show de bola O som do homem é bom Olha aí, pessoal, viu? Só pra você ver a qualidade do som Aqui, morado Pode dar ser a São Braz do Piauí Se você quiser contratar Faz o serviço dele, viu? Fazer o orçamento Vamos deixar aí O contato, viu? Na tela de vocês aí, ó Na tela aí Contato do WhatsApp dele Pra você entrar em contato Se você quiser fazer o orçamento Se você quiser Melhor preço da região aqui Viu? Serviço de qualidade O cara é moral Valeu, Neto Valeu Deus abençoe aí O seu projeto aí Deus possa abençá-lo demais Tamo junto Oi, pessoal, viu? Serviço de qualidade aí Neto Pode dar Vem, vem, vem Vou deslizar Vem, vem, vem Vou deslizar Pode dar Vai ser só catucador Vou deslizar Deslizar Vem, vem, vem Vou deslizar Vem, vem Vou deslizar Mas o seu projeto é o futuro Não, 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 não Não, não, não Mas o seu leão da deslizar